Quais os motivos tenho pra jogar, mais uma vez, Black Myth e o Kong depois que eu terminei o game, Kalil? Eita nóis! Existe o famoso NG+, desde o lançamento disponível no game, que aliás, pra mim, é algo excelente, porque muitas empresas gigantes nem colocam isso no lançamento, e nisso, mais uma vez, a Game Science veio dando aquele tapinha na carinha da concorrência, e embora, talvez, você não saiba, o NG+, desse jogo proporciona, sim, várias coisas que você vai querer, tá? Galera, vamos ser sinceros aqui, esse jogo é tão bom, mas tão bom, que mesmo se não ganhássemos nada mais, já seria motivo suficiente pra jogarmos mais vezes. Embora esteja falando por mim, eu sei que é assim com muitos de vocês, o game é fora da caixinha, então jogá-lo novamente não é nada ruim. Sim, no entanto, existem mimos que o jogo nos dá sim, se fizermos isso, beleza? Antes de tudo, me permita explicar pra você que é novo nesse lance de RPG, o que significa o NG+. O NG+, é a abreviação de New Game Plus, ou seja, um novo jogo tunadão. Eu digo tunadão, porque muito do que você conquista na sua primeira jogatina, permanece com você pra que consiga recomeçar a jornada, usando tudo o que conquistou, ou no mínimo, uma grande quantidade de itens adquiridos ali. Obviamente, você não precisa se preocupar com dificuldade, porque geralmente, a cada novo NG+, de um game, a ideia é fazer com que o jogo não deixe as coisas tão fáceis pra você, já que agora vai estar cheio de habilidade, trajes fortes e etc. Aqui em Black Myth e o Kong, eu testei, estou atualmente no NG+, 2, já testei o NG+, 4 no save de PC, e digo pra vocês que o NG+, o padrão, o primeiro, NG+, 1, é um passeio no parque, você sola todo mundo. A partir do NG+, 2, as coisas começam a ficar mais difíceis, né? E é aí que o teste de verdade, se você aprendeu ou não alguma coisa durante as jogatinas anteriores, começa, beleza? Eu espero que vocês possam gostar desse conteúdo, esse conteúdo é feito pra você que sim, já está jogando o game, gosta, ou mesmo vai começar, saiba que após o término do jogo, ainda tem coisas a fazer, inclusive, né? Existem itens que pra platina, já vou desmistificar isso aqui, porque eu vejo bastante gente me perguntando sobre isso, Sim, pra platinar o game você precisa fazer o NG+, porque tem itens que você só vai conseguir fazer lá, então é importante que nem que seja um NG+, normal, NG+, 1, né? Você faça, pelo menos pra platina, tá? Mas eu conheço muita gente que está gostando tanto do game que já está no seu NG+, 6, mano. É, eu estou bem atrasado. Bom, ao terminar o game pela primeira vez, você verá em sua tela a seguinte mensagem, pessoal, olha aí. Neste novo ciclo, você herdará níveis, talentos, armaduras, armas, magias, aparatos, transformações e habilidades de espírito do ciclo anterior. Contudo, esteja ciente de que o progresso da história e os itens principais relacionados não serão herdados. Ou seja, você praticamente recomeça com tudo, menos os itens recebidos pra conclusão de história, né? Ou que tenha algum vínculo com ela. Os santuários também não estão disponíveis, obviamente, você vai ter que liberá-los todos novamente, um a um. E é isso, cara. Depois disso, pessoal, a opção entrar em um novo ciclo estará disponível pra você. E o NG+, começa. Então é legal que caso você tenha alguma dúvida sobre começar ou não, faça um save na nuvem ou uma cópia, né? Copia e cola aí a pastinha do save no PC e depois você inicia, beleza? Quais vantagens de se fazer o NG+, em Black Myth e o Kong? Bom, vamos ao motivo real do vídeo, né? Nova habilidade, Fios da Vida. Essa habilidade, pessoal, é ganha automaticamente assim que você inicia um NG+, pela primeira vez. Diferente das demais habilidades, você não vai usá-la durante o combate, mas estando carregada, ao ser derrotado, você tem uma segunda oportunidade. Velho, isso aqui é demais. Infelizmente, né, ela fica no mesmo slot dos clones, né? Das cópias, então, ao tê-la equipada, você vai abdicar das cópias. Mas, sinceramente, eu achei um negocião, tá? Quantas e quantas vezes nós morremos no finalzinho da vida de um boss e tudo que nós queríamos era ter uma daquelas poções de ressurreição, não é verdade? Pois bem, agora você tem isso fixo e certamente vai te ajudar. O detalhamento dessa habilidade é o seguinte. Primeiro, nós temos o Retorno Glorioso. Abater inimigos reduz o tempo de recarga do Fio da Vida. Até porque o Fio da Vida é uma habilidade. Ela também tem ali o seu tempo de recarga, o seu cooldown, né? Então, conforme você vai abatendo os inimigos, maior vai ficando a chance dela carregar e você poder usar caso for abatido. Em seguida, nós temos o Destemido. Após usar o Fio da Vida, restaura instantaneamente dois usos de porongo. Ou seja, quando você voltar a sua vida, vai ter lá dois porongos para você poder usar se quiser. Depois, nós temos o Retorno Espiritual. Após usar o Fio da Vida, recupera instantaneamente um valor médio de mana. Ou seja, você retorna já com dois porongos do Destemido e já retorna com mais mana também. E por fim, nós temos o Ciclo Rompido. Ao usar o Fio da Vida, há uma chance moderada do uso não ser considerado. Ou seja, mano, você pode acabar usando e quando voltar, o jogo entender que você não usou e ele estar completamente carregado para você usar de novo. Então, é importante que se você tiver pontos de habilidade para gastar no NG+, já começa vindo aqui em Fios, Fio da Vida e habilita esses caras, beleza? Meu, saca só, se você derrotou o Erlang lá no Grande Pagode, na sua primeira jogatina, ao começar um NG+, você vai ter acesso a essa nova relíquia de nome Mente Liberta, que é muito legal, sinceramente. Basicamente, é aquela tiara que prende os sentidos, os golpes do nosso querido Ukong, o deixando limitado. Nós temos aqui três opções para você poder habilitar, olha só, tá vendo aí? São três opções para você poder habilitar a cada NG que você for fazendo. Então, nós temos aqui a primeira, que é a Elegância na Simplicidade, que ela aumenta um pouco aí o dano do ataque leve. No meu caso aqui já está habilitado, eu já estou no NG+, depois nós temos a Mente Unidas, que na minha opinião é a melhor, que quando o predestinado realizar alguns golpes poderosos, as cópias farão o mesmo. Nós já mostramos isso aqui em vídeo no canal, você está vendo aí ao fundo, é literalmente fazer com que, quando você fazer golpe pesado ou aquele carregado, né, todas as cópias que você tiver ali, elas vão imitar você, causando um dano mais significativo no inimigo. E por fim, que para mim aqui ainda não está liberta, né, não está liberta, não está liberada, né, mas que eu vou liberar, é o Não Nascido Imortal, onde por um curto período de tempo, está dizendo ali, ó, após ativar o Fio da Vida, que é aquela habilidade que eu mostrei agora há pouco, evita a morte e ganha bastante redução de dano, caso você opte para poder escolher o Fio da Vida ao invés das Mentes Unidas. Porque, galera, você vai escolher um ou outro só para poder usar, tá? Se você escolher os macacos, né, as cópias, você não vai poder usar aquela habilidade nova, Fio da Vida. Mas se você utilizar ela, você vai ter também esse Não Nascido Imortal, caso essa opção esteja marcada, caso você a escolha. É possível resetar, colocar aqui de novo, caso você queira. Digamos que você escolheu Mentes Unidas, mas aí você não quer mais usar as cópias, você quer usar daí agora o Fio da Vida, que é o novo, para poder ressurgir. Então você restaura a habilidade para poder colocar no Não Nascido, beleza? É isso. Ainda aqui em Relíquia, pessoal, é interessante vocês saber, tá? Pode ver que no meu, só uma opção de cada Relíquia não está marcada, certo? Isso porque eu estou no meu NG2, que é onde eu vou estar marcando os faltantes, né? Cada run que você fizer, a cada NG, você vai derrotar os bosses principais novamente no jogo. No meu NG2, eu derrotei pela terceira vez o boss Ursão lá do capítulo 1, certo? Então agora eu posso vir aqui e completar toda a Relíquia Olhos Famintos. Quando eu derrotar do segundo ato, eu vou vir aqui e completar também. Então assim, o NG2 é importantíssimo para que você faça de novo esse ciclo, completando cada uma das Relíquias que o jogo te dá, para melhorar suas passivas e também os seus golpes, seus atributos, a sua build num todo dentro do game. Então sim, é mais um motivo para que você faça o NG+, e não só o NG+, mas no mínimo, para completar todos aqui, o NG2, beleza? Bom, acho que todo mundo já sabe a essa altura, mas por se tratar de algo relacionado ao NG+, é importante citar sim. Depois que você chegar no NG4, vai ser possível utilizar a postura do Wukong, aquela que você recebe logo no finalzinho do ato 6, quando está rumo a enfrentar a casca do Grande Sábio. Basicamente, é a melhor postura do jogo inteiro, e para que você consiga usá-la no NG+, você precisa estar munido do traje Suosi dourado, o bastão do Wukong Jingubang, e ao carregar a quarta barrinha do foco, assim que você executar um golpe carregado, o símbolo da postura vai mudar para o símbolo do Wukong, e você terá acesso a essa postura, sendo ela a mais poderosa do jogo por um tempo limitado. Neste momento, inclusive, o predestinado fala como o Wukong em alguns ataques carregados, coisa que algumas pessoas tinham dúvidas, mas só para vocês verem, olha aí. Galera, como vocês podem ver aqui, eu tenho um espaço a mais no meu amuletário, sei lá, os Kuriô, Korió, sei lá, cada um chama de uma coisa, né? Eu chamo de talismã, para falar a real, né? Aqui embaixo, o jogo te permite de início dois, certo? Aí, quando você faz a primeira luta com o Tigre Ferreiro, você ganha mais um, e no próximo NG+, que você fizer, você ganha mais um, e no próximo, mais um. Um total de cinco, tá, galera? É possível colocar cinco talismãs de uma vez, pelo menos até o NG+, 4, pelo que eu vi, são cinco, tá? Se puder mais, ô louco, quem está no NG6 aí e tal, comenta, mas até onde eu sei, é cinco no máximo. Então, a cada NG+, que você fizer, vá lá, enfrente o Tigre, né? Aquele, mano, é uma das lutas mais bacanas do jogo, mais Dark Souls mesmo, porque você vai apanhar, o negócio aí é complicado. Depois não, depois vira passeio no parque, mas a primeira vez você vai apanhar. A cada NG+, vá lá, lute com ele, para você poder ganhar um espaço a mais de talismã, até ter a opção de colocar cinco de uma vez, beleza? Isso, com certeza, vai ajudar você em sua build, em sua estratégia. Então, fica de olho nisso também. É outro item importante que nos faz jogar o NG+. Ah, o traje do touro. Quem que não gosta do traje do touro, né? Pois é, mano, o traje do touro, ele é bonito demais, é bacana, mas não. Você não vai conseguir concluir todas as peças, fazer todas elas, né? Em uma única run, bonitão. Não tem como. Isso, por quê? Para você poder fazer esse item, galera, você precisa de um item especial, que você consegue lá no ato 5, né? Na fase secreta. Já temos um vídeo completo sobre isso aqui no canal. Se você ainda não viu, dá uma espiada lá, que nesse vídeo eu mostro exatamente tudo o que você precisa fazer para conseguir esse traje bonitão. Acontece que esses itens são limitados. Você ganha quatro deles por run, ou seja, quatro deles por jogatina, por NG que você for fazendo. Então, se você não fizer o NG+, você vai conseguir, no máximo, isso aqui, ó. Que é o torso, beleza? Você vai conseguir a manopla e você vai conseguir as grevas, né? Os pés ali. Isso por quê? Para fazer o torso, você gasta dois itens. Eu não me lembro o nome do item agora de cabeça, mas é chifre do touro de alguma coisa, enfim. Lá no vídeo eu explico direitinho. Aqui, você precisa de dois, um e um. Então, você vai gastar os quatro aqui. Faltando dois para montar quem? Esse cara, que é o Elmo, né? Então, sem o NG+, sem fazer mais uma run, no mínimo, você não consegue completar esse traje. Consequentemente, você não consegue o troféu que está atrelado a todos os itens de armadura. Então, é importante para a platina, tá, galera? Aproveitando que a gente está aqui, deixa eu comentar com vocês sobre esse cara aqui, ó. O bastão de ferro sombrio é um dos itens novos que você tem no NG+. Você consegue três bastões novos no NG+. Então, sim, cara, faça o NG+, pelo menos, mais uma vez. Lembra que eu falei que você consegue quatro itens daqueles especiais na fase secreta do Ato 5? Então, você vai usar dois para o Elmo, como eu falei, no seu NG+, e dois ficam sobrando. Sobrando para quê? Para que você faça este cara aqui, que, na minha opinião... Ó, sério. Na minha opinião, é o melhor bastão. Por quê? Olha só ali. O seu atributo, né? Aumenta muito o ataque com base na defesa. Ou seja, meu amigo, quanto maior for a sua defesa, maior vai ser o seu ataque, porque esse bastão... Quando eu estiver usando esse bastão, claro, né? Porque esse bastão aqui vai pegar essa informação para te dar mais dano, né? Então, é interessante para caramba. Já fizemos um vídeo também no canal mostrando como ele comba, né? Com a armadura Suozidourada falsa, que muita gente não dá atenção para ela, mas ela é especial. Outro bastão que você vai pegar aqui no NG+, é esse bastão aqui, ó. Ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Tá? Ele fica lá... Sabe aquele bastão que você consegue no Ato 4, se eu não me engano, né? Que é esse cara aqui, ó. Então, você vai ter acesso depois no NG+, a construir o... Ah, e todos eles são míticos, tá, galera? No último nível das peças do jogo. Você vai ter aqui o bastão Fuban Espinhadeiro de Adepto. Olha só. Bonitão, né? Ele traz um ataque de 120 mais 25% de chance de acerto crítico. Então, olha aí. Pode ser interessante, né? Olha o seu atributo. Ao acertar com um ataque pesado carregado, cada custo de ponto de foco recupera ligeiramente a saúde, atacando inimigos próximos com espinhos do bastão. Então, olha aí, mano. Você não vai querer ficar sem isso aqui. Ele vai causar dano adicional nos inimigos. Ele vai recuperar ligeiramente a sua saúde, né? Conforme você vai aumentando o foco. Então, vale a pena avaliar. E, por fim, você tem esse cara aqui, mano. Olha só. Muita gente tá usando ele, tá? E muita gente ainda acredita que ele é o melhor bastão. E eu até entendo vocês, porque ele é o único bastão, pelo menos até o momento do jogo, que nativamente tem o maior ataque. Tá vendo ali em cima? 140, né? Ele vem com 140 de ataque, mais 9% de chance de crítico. Só que você tem que se lembrar que o que vale é esse cara que tá aqui do lado, aquele ataque ali, ó, tá? Então, muitas das vezes, você usando esse cara aqui, ele não vai te dar um ataque tão grande, por exemplo, como o bastão de ferro sombrio que eu tava comentando, entendeu? Bom, enfim. O bastão Lung da Tempestade, como o próprio nome diz, Lung, né? Derrotando, novamente, os dragões no NG+, né? Os Lung, o Lung Ciano, o Lung Vermelho, o Lung Amarelo, o Desgramento, é, você vai ter que matar esses caras de novo. Porque, pra cada vez que você derrota eles, você ganha um item que vai ser necessário pra craftar esse bastão. Olha aqui embaixo, ó. Ele vai ser o último dos Lung, tá vendo? Você tem o Lung dourado que você consegue na primeira, mas ainda melhor que ele, é esse cara aqui. O Lung da Tempestade. E ele é bacana, porque quando você, conforme você for atacando, né, os seus inimigos, você vai ser imbuído de choque, eletricidade, pra causar dano de choque nos inimigos também. Então, é bem legal. Dá uma olhadinha, vê se vale a pena pra você. Mas esses são os três bastões novos que você consegue no NG+, e só por eles, na minha opinião, já vale muito a pena você fazer um NG+, entendeu? Pô, da hora pra caramba. O que você acha? Legal, né? Começa esse NG+, aí, logo. Galera, não menos importante, mas essencial pra quem quiser platinar o jogo, né? Ó, vocês se lembram do nosso amiguinho aqui, o macaquinho Shen? Ele vai estar aqui de início, né, no seu NG+, mas depois ele vai lá pra aquela área secreta do Ato 3, tal. Visita esse cara e compra o que ele tem, tá? Vocês, a essa altura, já sabem que se chegar aqui na opção armazenar e comprar, você vai poder adquirir alguns itens desse cara, certo? Pois bem, mano. Ele vai ter alguns porongos aqui, caso você não tenha eles, pega também, porque vale a pena, é de platina, né? São itens necessários pra troféu e platina. E ele vai ter também esses caras aqui, ó. Eu já peguei, mas eu vou mostrar pra vocês em detalhe, tá? Aqui são bebidas e infusões, caras. Ó, caso você não tenha no... pego uma delas, tal, no seu jogo padrão, né? Você vai ter aqui, e se eu não me engano, esse cara aqui e esse aqui só é vendido pelo Shen e no NG+, esse aqui é certeza, tá? Basicamente, após ressuscitar em batalha, recupera o uso dos porongos. Então, quando você usar o fio lá da vida, ressuscitar, você recupera o uso de porongo ao ter ele equipado na sua bebida. Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui... Cadê? Eu acho que ele não vai aparecer aqui, mano. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse cara aqui, tá vendo, ó? Eu comprei ele no Shen, aqui no Macaco, no NG+, e esse cara aqui também. Olha lá. Cada gole recupera 60% da saúde máxima, mas por um curto período a embriaguez impede o movimento. São itens que, obrigatoriamente, você precisa ter pra platinar o jogo. Então, mais um motivo pra você fazer o NG+, mano. Não vacila, bicho. Galera, é basicamente isso, tá? Essas são as dicas principais pro NG+, de início, tá? Eu acho que vale muito a pena só pelo jogo ser tão legal, tão bacana, já vale a pena jogar mais, né? E sabendo que temos esses itens mais interessantes, sim, legal. Só que ainda eu sinto falta de algo que realmente me colocaria pra jogar com mais gana. Trajes novos, mano. Eles até colocaram armas novas. Por que não colocaram trajes novos também? Imagina quatro trajes novos, um mais louco e OP que o outro, a cada run, a cada NG que você faz. Do um até o NG+, pelo menos. Isso ia colocar toda a... Cara, pelo menos a grande maioria da fanbase a jogar de novo, cara. Pra poder pegar esses trajes extras, tal. Pô, seria animal. Infelizmente, não colocaram. Quando chegar a DLC, é bem provável que venha, né? Alguma coisa. Vamos ficar de olho. Qualquer novidade, eu trago pra vocês. Obrigado, pessoal. Beijo no coração. É nóis. Bora fazer o NG+. Anda. Enrola não. Valeu.